O assunto água tem sido frequente aqui no Manhã Cidade, com muitas mensagens de vocês e o problema não está só na casa das pessoas, os terceirizados que a gente chama, que são os pipeiros que abastecem alguns prédios públicos, também estão passando por dificuldade porque, segundo a categoria, estão sem receber esse repasso do governo do estado já tem um tempo. Vamos chamar a Patriota Júnior ao vivo? Patriota de novo, lembrando que os profissionais já realizaram a paralisação no início do ano por esse mesmo motivo. Exato, no mês de abril eles já haviam feito uma paralisação pelos pagamentos que tinham ficado pendentes ainda do final de 2022 e agora mais uma vez, eles estão aí desde o mês de abril também sem receber aí os pagamentos por essa prestação de serviço à Compesa. Desde quarta-feira os pipeiros paralisaram as atividades aqui na cidade de Caruaru. Deixa eu conversar aqui com alguns representantes dos pipeiros aqui na cidade, começar com o Andrei Silva. Andrei, bom dia! Bom dia, bem-vindo à Raticidade. Situação complicada. Desde abril vocês estão sem receber esse pagamento da Compesa. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, a situação está bem complicada, né? Porque todo custo operacional aqui é por conta da gente, dos proprietários. Então, combustível, motorista, casa de peça, a gente tem que manter o caminhão rodando. Então, tudo isso tem um custo. E quem tem caminhão sabe que o custo é alto. Só para ter uma ideia, um pneu usado de caminhão é na faixa de R$ 1.100. Tem, no caso de carreta que tem aqui, são 18 pneus. Tem carro aqui com 10 pneus, 6 pneus, então é um custo muito elevado. E desde abril que a gente está nessa situação. Em abril teve uma paralisação também, estava sendo reivindicado outubro, novembro e dezembro de 2022. Foi pago esse débito do governo anterior, o governo atual pagou até março. E a partir de abril não entrou mais dinheiro de jeito nenhum para a gente. E a gente está com seis meses fechados aí, entramos para o sétimo e o pessoal não tem mais nem condição de botar o olho no carro para vir para cá. Aí fica a população prejudicada, vindo aqui também, atrás de saber a informação de quando vai o PIPA para a casa dela. Porque o PIPA é um auxílio. Infelizmente, a gente está sem poder atender a população por conta que não tem mais como bancar os custos. Agora, o que a Compesa diz quando vocês procuram a companhia dar algum prazo? Tem alguma previsão para regularizar a situação? Veja, até a data de ontem não tinha previsão nenhuma. A informação que a gente tinha é que não tinha recurso, não tinha orçamento para fazer esse pagamento desses meses. Ontem a gente recebeu informação que seria liberado dois meses. Só que dois meses não dá nem para a gente fazer nada. Dois meses, para sete meses é muita coisa. Então a gente vai continuar paralisado até ter uma posição melhor. Ou então ter um calendário de pagamento, uma coisa acertada. Enquanto tiver essa indefinição, a gente vai continuar assim. Não é nem porque a gente quer, é porque realmente não tem condições mais. Tá certo. Obrigado, Andrei Silva, pela participação aqui com a gente. Deixa eu conversar também aqui com o Lourenço João. Lourenço, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Como é que vocês estão fazendo para ir passando? Quase sete meses sem receber esses repasses da Compesa. Situação complicada para vocês, né? Bom dia aí, como é que eu estou no Patriota e bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. A gente está parado aqui, foi que nem o Andrei se falou. Porque a gente não tem condição nem de se mexer. Eles falaram que vão pagar dois meses, mas dois meses não dá para a gente nem começar. Se mexer, porque é muita coisa. E o mês de abril foi quando houve a paralisação. É bem pouquinho o teto, só dá 87 mil. O resto dos outros meses é 157, 160 mil. No mínimo, no mínimo, a gente tinha que pagar cinco meses para a gente dar continuidade do serviço. A população sofrendo. Aí que nem botou água em umas caixas comunitárias do município, o povo sem água, ligando para mim. Aquela coisa, né? O povo sem água não tem condições de comprar um caminhão-pipa. Aí o pobrezinho fica sofrendo por conta disso. Vocês estavam me dizendo ali que vocês chegam a gastar até 3 mil reais só de manutenção. Mensalmente. Aí fica difícil para fechar a conta sem receber os repasses, né? É, de 3 mil reais isso é combustível. Fora as outras coisas, né? Motorista, tudo. Manutenção do carro. Só ele diz aí, em média disso, 3 mil reais. Isso sem manutenção dos caminhões. Vocês vão continuar nessa paralisação até a Compesa regularizar a situação? É, a gente pode voltar, tem essa previsão de dois meses de pagamento, agora a gente tem que, no mínimo, fazer um calendário de mais três meses, dar uma data, um calendário de pagamento para a gente se organizar. A quem a gente deve, dividir, dar um pedacinho a cada um para não ficar sem nada. E daqui a pouco, por exemplo, dia 10 do outro mês, dia 8 do outro mês, vamos pagar mais três meses, aí a gente volta. Caso contrário, não é continuo parado. Obrigado pela participação aqui com a gente, Lourenço João. Deixa eu conversar aqui também com o Jaziel, Jaziel Tavares, que também é um dos representantes dos pipeiros aqui em Caruaru. Jaziel, bom dia, bem-vindo à Raticidade. Quem sofre mais é a população, né? Vocês não têm condições de manter esse serviço, porque, por conta dessas pendências no pagamento, a população acaba sendo a mais atingida, né? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores, bom dia a equipe. No total, se a gente for olhar, está todo mundo perdendo. Um caminhão hoje, vou falar da carreta, não sei, o contrato dela chega próximo aos 25 mil reais por mês. Era o que era o teto quando a gente foi chamado para agregar um veículo de um valor alto para ter essa rentabilidade mensal. Temos um custo de quase 2.500 só com o motorista, o carro rodando ou não rodando. E o que é que acontece hoje? Tem folha de pagamento aí de mil e pouco reais. Tivemos que tirar já os motoristas, porque a própria Compesa não dá condição nem de manter os motoristas dentro dos caminhões. Então, hoje, a dificuldade nossa é tremenda, porque imagine um carro que é colocado para receber um valor, não recebe... Se eles estivessem pagando em dia, não dando condições de nós trabalhar, de atender o que nós fomos contratados para fazer, já é uma grande dificuldade. Onde tinham algumas carretas rodando, hoje, por final, só tem uma carreta rodando em Caruaru, todas as outras pararam, porque não tem condições de trabalhar. Aí não temos dinheiro para pagar motorista, não entra o dinheiro... O dinheiro do teto da folha que eles pagam para a gente está muito longe do que a gente esperava, ao menos para manutenção, porque fora da manutenção, nós temos nossos custos pessoais, que a gente trabalha, que todo mundo trabalha para um desenvolvimento pessoal. E nesse caso aí, a gente não consegue... Perdemos a... De R$ 1.048,00 mês, como a gente vai poder honrar com os compromissos? É um bem de valor alto, que está trabalhando, bancando o governo por seis meses. E se o governo não está pagando a gente? Nós estamos bancando um governo do estado feito Pernambuco? Não, é uma classe... Tem muitos com dificuldade, mas tem outras dificuldades maiores, que a Compesa não está dando condições de trabalhar nos seus contratos mesmo. Muito bem, obrigado pela participação aqui, Jazeal Tavares. Conversamos com alguns representantes dos pipeiros, né? Estão fazendo esse apelo. Desde abril, sem receber esses repasses da Compesa, a gente está aqui, próximo à Caixa d'Água da Compesa, no bairro Agamenon. Tem uma movimentação aqui de pipas, mas esses são ligados justamente à Prefeitura de Caruaru. E nós seguimos aí aguardando, né? Um posicionamento também da Compesa, relacionado aí a essas pendências com os pipeiros. quase sete meses sem receber aí esses repasses por parte aí da Compesa. Renata. Obrigada, patriota, pelas informações. A gente segue esperando, né?